Vamos lá até o ponto. Inimigos à frente. Camuflada também. Tá com visão? Beleza. Na parte direita tem dois comigo aqui. Pega o da porta. 3, 2, 1. Boa. Vamos ver se tem mais alguém. Helicóptero. Entra na casa. Tem mais inimigo aqui. Dando a volta na casa. Boa Darks eliminados. Voltando pra casa. Opa. Acho que tem espíritos aqui nas cadeiras. Vamos ver o que se encontra aqui. Eles vão executar os exilados muito em breve. Parece que foram naquela direção. Vamos seguir pra salvar os exilados. inimigos. Opa. Moto à frente. Inimigos. Um sentado e outro agachado. Quer pegar qual? Positivo. Pode pegar. Subindo. Um inimigo. Um inimigo à frente. Um inimigo à frente. Fica à vontade. Boa. Se deslocaram rápido. Mas eu consigo rastrear. Vamos subir junto com a pista de sangue. 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 Chegando aqui no ponto. Foi nessa direção. Helicóptero. Foi nessa direção. Helicóptero. Helicóptero caiu aqui? Helicóptero. Tá conseguindo acompanhar? Helicóptero. Helicóptero. Dois camuflados abatidos. Tá vendo uma subida boa pra lá? Tá vendo alguma subida boa pra lá? Já chegam lá. Dois camuflados. Tática. Acho que eu subi pelo lugar errado. É. É por aqui. É por aqui. Quando a gente vai chegando pertinho eu vou camuflar. É por aqui. É por aqui. Positivo. Desarmando bomba. Vamos seguir o próximo ponto. Positivo. 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 Foi ferido Então eu estou ferido Valeu Helicóptero Helicóptero Estavam aqui e foram por ali Vamos correr até lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.